Fala gente, tudo bem? Eu sou o Eric aqui, assessor de investimentos Conexão BR. Talvez já tenham me visto aqui em outros vídeos aqui do nosso canal. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre fundos multimercado. Acho que fundos multimercado dentro do universo de possibilidades que a gente tem aqui dentro da parte de investimentos, os fundos multimercado merecem muito destaque. Eu particularmente sou fã de fundos multimercados, já dei alguns cursos a respeito de fundos multimercados para o pessoal da área de finanças. E eu gosto muito pela diversidade, pela quantidade de possibilidades que a gente tem de caminhos a seguir dentro desse universo de fundos multimercado. Quando a gente vai pensar numa carteira de investimentos, é óbvio que a gente tem que pensar na parte de renda fixa. E hoje com juro alto é difícil concorrer com esse juro alto, né? As pessoas sempre pensam, pô, o juro tá alto, 13,75% ao ano, que é o que a gente tá vivendo agora, né? Pô, pra que que eu vou tomar risco, né? Se eu posso ficar ali numa renda fixa, me contentar com quase 14% ao ano, pode ser que isso aí caia, obviamente tende a cair ali no tempo, mas, pô, eu posso ficar confortável ali numa renda fixa, né? E eu acho que isso é até um grande problema para o investidor brasileiro, porque o histórico do investidor brasileiro, ele sempre pôde ficar mais acomodado nessa parte de renda fixa, porque com um juro tão alto que a gente teve historicamente, eu não preciso buscar outras coisas, né? Basta ali investir num CDB, num LCI, num LCA, enfim, que eu vou ganhar ali o quanto, pô, pra mim já seria satisfatório. Mas quando a gente vai olhar historicamente na parte de fundos multimercado, multimercado, se a gente vai olhar o índice de fundos multimercado, ele é muito vencedor em relação ao CDI, né? Então, tem um gráfico, um outro vídeo, a gente pode até passar para vocês, quando a gente vai comparar em relação ao CDI, o índice de fundos multimercado, ele tem um ganho substancialmente maior. Então, isso é muito bacana. ele tem que ser maior, né? Por quê? Porque, assim, se eu tenho 100% do CDI aplicando num CDB, e eu vou sair de um CDB que é um investimento sem volatilidade, praticamente, né? Um CDB, um LCA, LCI, enfim, um produto de renda fixa que tem uma taxa pré-pactuada. Pra eu ir para um fundo multimercado que tem a sua volatilidade, que tem a sua insegurança em relação à rentabilidade futura, eu tenho que ter um prêmio por isso, né? Afinal, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Então, sempre que a gente vai trocar o certo pelo duvidoso, eu tenho que esperar ter um prêmio, eu tenho que esperar ganhar a mais do que aquela coisa certa ali. E, quando a gente vai para fundos multimercado, a gente faz boas escolhas, né? E o que é uma boa escolha de um fundo multimercado? Escolher uma boa casa, um bom gestor, né? Que tenha uma tradição, que tenha um histórico, que tenha um volume de patrimônio, um volume financeiro, né? Sob custódia significativa, competitivo, né? A gente sempre tem que ficar atento a alguns detalhes aí nesse sentido, né? Às vezes você pega fundos muito pequenininhos, quando cresce o patrimônio, pô, a coisa às vezes se embanana, começa a não rentabilizar bem, ao passo que quando a gente pega fundos que já são maiores, que são mais consistentes, que o gestor já está mais acostumado a trabalhar com volumes maiores, a gente espera ali uma consistência maior ao longo do tempo, né? Então, quando eu vou para uma linha de fundo multimercado, eu tenho que ter o que? Essa expectativa de ganhar mais, né? Não é para eu ganhar o que eu ganho numa renda fixa, é para eu ganhar mais. E realmente, nesse índice histórico aí de fundos multimercado, a gente realmente vê que os bons fundos, eles entregam consistentemente mais. Quanto mais? Aí varia um pouco da volatilidade daquele fundo. Vai ser os mais conservadores, 130, 140 do CDI, os mais agressivos conseguem entregar 170, 180, 200 do CDI às vezes no tempo. Então, isso daí eu acho que já é um prêmio que é bastante interessante em relação a uma renda fixa. E outra coisa que eu acho que é importante a gente considerar é o quê? Os fundos multimercado, a gente vai ter uma possibilidade muito grande de escolher montar uma carteira com diferentes datas de liquidez para o meu patrimônio, né? Eu não tenho só fundos de liquidez mais longa. Porque, por exemplo, se eu quero investir numa renda fixa e eu quero ganhar mais, eu tenho que conceder prazo para essa renda fixa, né? Eu não posso querer ter um CDB com liquidez diária me entregando 120 do CDI. Eu não vou achar isso. Eu vou conseguir 100%, mais ou menos, perder 100% do CDI. Se eu quero a liquidez diária ou com uma liquidez de 30 dias, nem vou ter um CDB com prazo desse. Aí vai ser prazo de um ano para me entregar 105, 110 do CDI. Ao passo que nos fundos multimercado, eu tenho fundos multimercado de liquidez de 10 dias, de 5 dias, de 30 dias, de 180, 360 dias. E aí eu posso montar uma carteira com diferentes prazos de liquidez para esses fundos e com diferentes características. De repente eu tenho fundos que são multimercado, mas eles têm uma volatilidade muito baixa, só que um prazo de resgate um pouco mais longo. Então ele vai meio que se assemelhar a uma performance de uma renda fixa em termos de volatilidade, mas o prazo de resgate dele é um pouco mais longo, né? Eu peço resgate hoje, de repente vai cair daqui 70 dias, daqui 100 dias, mas ele chacoalha muito pouco. De repente eu quero um outro fundo que tenha uma performance, possa me entregar um pouco mais e de repente ele até consegue me entregar uma liquidez mais rápida. Então assim, eu tenho muita... as minhas possibilidades dentro do universo de fundos multimercado são muito grandes, né? Então eu tenho diferentes produtos com características muito distintas uns dos outros, os mais conservadores, os mais agressivos. Os prazos de resgate são muito distintos, prazos de resgate muito curtos, até prazos de resgate bem mais longos. Tem alguns que o resgate chega a dois anos, tem alguns que o resgate é D mais um, você pede hoje e amanhã já está disponível. Então assim, essa flexibilidade que eles te dão, eu acho que é muito interessante para compensar numa composição de carteira, porque você consegue montar ali, construir uma carteira, atendendo as suas demandas de liquidez, conseguindo um delta ali acima da SELIC, que é o CDI, enfim, né? São taxas muito semelhantes. E aí você consegue engenharar essa carteira aí, de uma forma aí para atender seus objetivos de vida, né? Pô, um recurso que eu quero deixar para mais longo prazo, vou aceitar um pouco mais de volatilidade, né? Normalmente o cliente vai falar, pô, eu penso na minha aposentadoria, por exemplo. Pô, então você pode aceitar um pouco mais de volatilidade, já que é um investimento para 10, 15 anos, né? Então você não vai usar esse recurso daqui a um mês, dois meses? Pô, normal ele ter um pouco de volatilidade. Aí você pode aceitar um fundo que tenha um pouco mais de agressividade. Ah, um fundo que, um recurso que eu vou precisar para daqui a um, dois meses. Um recurso que você vai precisar daqui a um, dois meses, vamos ser mais conservador. De repente vamos colocar num fundo multimercado de pouca volatilidade, mas que tenha um resgate, por exemplo, para 60 dias e que vai me entregar 120% do CDI, tá? Então, assim, dá para a gente brincar e fazer uma, construir carteiras super interessantes com essa categoria de produtos, né? Que é muito ampla. E somado a parte de renda fixa, a gente tem um balanceamento muito bacana entre o que é fixo, que já está pré-pactuado na entrada, já sei o quanto eu vou ganhar, que são os ativos ali de renda fixa, e aquilo que é previsível, né? Que eu vou colocar dentro da carteira com base no histórico do gestor, mas tentando conseguir ali um delta e muitas vezes preservando ali a liquidez para uma determinada parte do patrimônio do cliente, tá? Então, eu sou super fã de fundos multimercado, acho que todo mundo tem que ter na carteira. O peso aí vai variar muito do perfil de investidor, se é mais conservador, se é moderado, se é agressivo, né? O quanto vai alocar, em quais tipos de fundos, mais ou menos, os oláteis, mas eu acho que todo mundo tem que ter esse tipo de produto na carteira. Acho que é uma categoria de produtos que é fundamental aí para todo mundo. Tá joia, gente? Quem precisar de alguma dúvida adicional, por favor, fala com um de nossos assessores. Tenho certeza que a gente vai poder apresentar produtos aí fantásticos, com gestores muito bons e que vão complementar muito bem a carteira de vocês, tá bom? Estamos aí à disposição, gente. Muito obrigado! Obrigado!